Meus amigos, então, permaneçamos na paz do Nosso Senhor e nessa segunda parte a gente vai ver um dos principais obstáculos ao progresso, ao autoconhecimento e pai de muitos outros problemas, como nós vamos ver na tarde de hoje. A gente vai falar então cerca de 1h20, 1h30 e deixar o convite para vocês depois assistirem ao seminário completo, com mais horas de duração, que a gente aprofunda mais a questão do autoconhecimento que tem já gravado em DVDs, em CDs de MP3, ou naquele DVD de MP3 que tem 100 palestras e a gente tem a oportunidade também de ajudar a casa que está organizando aqui o evento, não é? Nossa Casa Consciência e Vida. Bom, eu arrogo suas máscaras, então vai ser um dos módulos do seminário. E a gente vai começar com uma poesia, como a gente gosta muito de poesia, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira e o título é O Esposo da Pobreza, do poeta Júlio Diniz. Vai falar do nosso querido Francisco, o Sol de Assis, que é um exemplo de humildade e de caridade, como a gente viu, é um homem cristianíssimo. Ninguém viveu o Evangelho de Jesus tão dedicadamente, tão ao pé da letra, como Francisco Bernadone, né? Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não tecem, que não fiam, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacro santa harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então, se ele é João Evangelista, e se ele é o mesmo profeta Daniel, e mais tarde o João de Pátimos, ninguém tem certeza, se João de Pátimos é o mesmo João Evangelista, mas ele, além de anunciar o Apocalipse, retorna em 1182, para nos trazer o caminho, a verdade e a vida de Jesus, pela caridade e pela humildade. E a gente vai lembrar do Evangelho do Cristo, que vai nos dizer que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Isso até parece muito com a dependência química, quando o usuário fica muito orgulhoso, muito prepotente, sobretudo na juventude, a gente tem aquela onipotência juvenil, a gente acha que sabe de tudo, que nossos pais não sabem de nada, aí a gente tem aquele orgulho, aquela prepotência, e depois a gente vai experimentar, a desilusão, a queda, nos convidando então para a humildade. E também quando os discípulos se questionavam, qual deles seria o maior, qual aquele que iria dirigir o colégio apostólicos, Jesus, na Santa Ceia, ele vai singir o seu lombo, como os escravos faziam, e vai lavar os pés dos apóstolos, a uma atitude que era reservada somente aos escravos, tanto que Pedro não deseja, Senhor, não vou deixar que tu laves meus pés, ele vai dizer, se tu não deixares, tu não tens parte comigo, e aí ele diz, então, banha logo a cabeça, o corpo, não é? Então ele vai surpreender, dá uma lição extraordinária, é uma das lições mais fortes de Jesus, para nos ensinar a humildade, vai dizer que aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, ou seja, ajude a todos, aos bons e aos maus, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, não pede para a nossa justiça ser superior a dos fariseus, para que sejamos chamados, filhos do Altíssimo, todos nós, não é? Então, esse convite muito forte, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a informação que o orgulho, eis a fonte de todos os males, e no capítulo 10, item 10, eles vão nos trazer a informação, que se o orgulho é o Pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, encontramo-lo no fundo e como móvel, como motivo, de quase todas as nossas ações, por isso Jesus se dedicou a combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, não é? Olha que coisa importante, é o maior obstáculo, a nossa evolução é o orgulho, e a gente vai explicar que o orgulho no Espiritismo, é diferente daquele orgulho positivo, daquele orgulho satisfação, a gente ter orgulho, não é? pelo nosso país, a gente ter orgulho porque o nosso filho está indo bem na escola, está frequentando a evangelização infantil, isso é satisfação, não tem nenhum problema com isso, o orgulho, ele só é problemático, quando a gente se acha superior aos outros, a gente não enxerga as nossas imperfeições morais, e por isso a gente não tem como transformá-las, ele impede o autoconhecimento, é como se fosse uma cegueira, então tem que tirar antes a cegueira, para depois a gente enxergar o que precisa ver, e a gente vai perceber que o orgulho não permite, então o orgulhoso, ele diferentemente do humilde, ele não reconhece que tem muitas imperfeições morais, intelectuais, ele não sabe ou não quer saber, que trazemos débitos do passado, de outras encarnações, e que temos que trabalhar para reparar os nossos erros, porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos equívocos, então o orgulhoso se acha superior, e aí nesse momento a gente vai poder condenar os outros, vai falar mal do vizinho, do colega, do centro espírita, do político, do governante, do ministro, porque a gente se acha superior a eles, quando nós somos, um dia Chico Xavier perguntou a Emmanuel, o que era um criminoso, minha irmã não vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, depois que descobrem os nossos crimes, então todos somos criminosos, diante ainda da lei de Deus, é porque o pessoal não sabe dos nossos crimes, então nós não temos o direito de dizer raca, dizer louco, estúpido com o nosso irmão, porque nós estaremos passíveis de responder, diante do tribunal, do sinédrio, sobretudo da consciência, então à medida que a gente é muito duro com os outros, aí o projetor falha, pode ser que seja falta de energia, veja se o cabo da energia está bem conectado, e se a fontezinha, se ela fica azul, a fontezinha do computador, ela fica azul, vamos ver se eles conseguem resolver, senão daqui a pouco eu vou lá, então a gente ter essa consciência, a humildade não é desleixo, não é a gente usar roupa amarrotada, não é andar com o cabelo desgrenhado, não, isso é desleixo, então nosso querido Alberto Almeida vai dizer, que quando chega alguém no seu consultório, ele é psicoterapeuta, e a pessoa chega com a roupa toda amarrotada, com o cabelo desgrenhado, ele percebe que aquela pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso, e a gente lembra que Allan Kardec era o bom senso encarnado, como nos ensina Camille Flammarion, e a gente vai perceber então, que mesmo os grandes missionários, da doutrina espírita, humildes, vestiam-se adequadamente, Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, a gente vai ver as pinturas a óleo, que nós temos de Bezerra, ele está sempre bem vestido, foi deputado, deputado geral, empresário, estava médico, então sempre bem vestido, Euripides Bastanufo, que dizia que era casado com a dama pobreza, estava sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas, para casar com aquele homem, extraordinário, e bom, vamos ver que Chico Xavier, que é o nosso grande exemplo de humildade, até exagerado, tipo Chico fez um estereótipo mesmo da humildade, ensinando-nos aos médiuns, sobretudo, a importância dessa virtude, Chico vai estar sempre de paletó, sempre que possível de paletó e gravata, lanterna e gravata, apesar de toda a sua verdadeira humildade, ele dizia, quando as pessoas vinham elogiá-lo, Chico você é maravilhoso, como você é extraordinário Chico, quantos espíritos nobres, vem até nós graças a suas mãos, quantas mães Chico você tem consolado, e ele todo encolidinho, dizia assim, sou não minha irmã, sou não, meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o Cisco, mas ele era o Cisco de Deus, outra vez teve um dirigente espírita, um palestrante na casa dele, disse, Chico, você tem que se defender Chico, você tem que se defender, estão levantando calúnias, muitas mentiras a seu respeito, Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer, e ele todo quietinho, pegou um lápis, e psicografou um verso pequenino, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade, com o esplendor, é uma gota de verdade, dentro de um litro de amor, eu vou repetir, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade, com o esplendor, é uma gota de verdade, dentro de um litro de amor, então a gente lembrar, na hora de divulgar a doutrina, de conversar com as pessoas, não esquecer do amor, que a gente joga um barril, da nossa verdade, relativa e imperfeita, nós não somos espíritos puros, não existe uma religião, melhor do que outra, a melhor religião, é aquela que toca o nosso coração, e nos faz pessoas melhores, e mais felizes, e por isso Deus inspirou, as diversas religiões do planeta, de acordo com as diversas necessidades, dos povos, porque somos todos, diferentes, lá no Oriente Extremo, nós precisávamos da mensagem, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, do taoísmo, e de tantas outras doutrinas, que nos falam, a respeito da reencarnação, dois textos da humanidade, acredita em reencarnação, e no Oriente Médio, a mensagem de Maomé, que Emmanuel nos falou, que não conseguiu tão, ir tão bem na sua tarefa, mas, tem muitos ensinamentos nobres, e no Ocidente, as milhares de denominações cristãs, seguindo o roteiro de Jesus, então, a gente sabe, que não é uma religião melhor do que a outra, porque o orgulho, como a gente se acha o dono da verdade, todo mundo está errado, só quem vai salvar é a gente, a gente desenvolve um exclusivismo, um fundamentalismo religioso, ou um fanatismo, a gente fica tão fanático com aquela verdade, isso, na verdade, é carência, é necessidade, muitas vezes, de autoafirmação, que a gente quer converter todo mundo, para a nossa doutrina, para a nossa filosofia, então, é importante compreender isso, ah, voltou, olha que legal, a gente compreender isso, e, trabalhar essa humildade, que vai facilitar o convívio, vai nos trazer muito mais felicidade, humildade também não é omissão, não é covardia, não é conivência com o mal, não, Jesus era humilde, mas era muito assertivo, ele esclarecia as pessoas, quando era necessário, e ele não ficava se desprezando, não é depreciação também, quando pergunta, bom mestre, ele vai dizer, bom porque me chamas de bom, bom só a um Deus, mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou, e ele dizia, está aqui alguém que é maior do que o templo, está aqui alguém que é maior do que o Salomão, e quando diziam que ele era o Messias, ele dizia, não, meu irmão, que é isso, não sou o Messias, não, será que isso não é hipocrisia nossa? Então, o maior defeito que ele combateu, dos fariseus, doutores da lei, o maior defeito mesmo, foi a falta de caridade, mas dos fariseus, doutores da lei, que tinham muito conhecimento, que eram muito orgulhosos, era a hipocrisia, ou seja, aparenta era algo que eles não eram, gerando sentimento de culpa, e de inferioridade, nas pessoas, então Jesus foi muito firme com eles, muito corajoso, e a gente vai perceber, ele, ele enfrentando os fariseus, curando dentro da sinagoga, dentro de dia de sábado, tanto dia para curar, ele vai curar dentro de sábado, então era um homem realmente corajoso, e firme, não era essa hipocrisia, porque, a gente prepara uma palestra, a gente estuda, eu assisto muita palestra, escuto muito no carro, no MP3, vou fazer caminhada, vou correr, eu coloco no celular, vou escutando palestra, olha o obsessor para andar comigo, vai escutar palestra, vai ter que gostar, ou não de espiritismo, vai esclarecendo, vai aprendendo alguma coisa, porque, eu gosto muito, e aí a gente estuda, se prepara, faz com muito carinho, não é quando a gente descobre, uma vocação que a gente tem, coloca para multiplicar, como faz bem, quando tem o recesso, do estudo sistematizado, do ESDE, lá na Comião Espírita de Brasília, onde a gente colabora, que fica um mês, um mês e meio, dois, sem dar aula, eu começo a ficar romântico, não é, começo a ficar com depressão, não, eu preciso trabalhar, eu preciso estar dando palestra, porque eu sou o primeiro que precisa escutar, sou eu mesmo, e praticar, não ficar só falando, tem que praticar, então, aquele orgulho de se achar superior, o que os nossos filhos, nosso marido, etc, é superior aos outros, esse é um equívoco, que a gente não deve, se utilizar, não é, então, não é, então, se a pessoa vem, depois da palestra, oh Nazareno, eu gostei da sua palestra, você falou de Jesus, de Francisco de Assis, você colocou poesia, não é, normalmente eu coloco música, mas, o computador está longe, eu não consigo controlar daqui, não é, é, então, eu gostei da sua palestra, e aí, o que é que eu vou dizer? Não, minha irmã, que é isso, foi uma desgraça a palestra, não sei, caridade sua, mas, por dentro, pensando, eita, eu arrasei, né, isso é hipocrisia, isso não é humildade, né, então, a gente fica satisfeito, fica feliz, que a gente se dedicou, e pôde falar da doutrina espírita, que devo a minha vida, que maravilha, vamos ficar felizes, então, é diferente, e a vaidade, que a gente fala, a gente viu, não é só preocupação excessiva com a aparência pessoal, né, que isso às vezes mascara, uma série das nossas, nossos probleminhas íntimos, mas, a gente queria agradar a todos, então, a gente tem medo de não ser amado, como a gente viu, medo da rejeição, não é, então, a gente querer, e ficar satisfeito com o que a gente consegue, está tudo bem, não há nenhum problema com isso, tá, e vamos ver algumas das muitas consequências do orgulho, não estão todas aqui não, tá, olha, a mágoa, então, o orgulho provoca mágoa, quando eu faço palestra sobre perdão, eu digo, olha pessoal, vamos aprender a nem se ofender, que a gente não vai nem precisar perdoar, então, se a gente se envolver bem a humildade, se a gente reconhecer, que está no mundo de expiação e provas, que tudo que nos acontece, para o nosso bem, tudo tem um propósito de aprender, se eu estou num mundo, que é uma espécie de purgatório de umbral, hoje a gente vai perder o medo de ir para umbral, não é, me lembre no finalzinho, a gente, não é, é como se eu fosse para o zoológico, chegasse na, na jaula do leão, colocasse o braço, e não queresse que ele me mordeça, ele vai morder, porque é da natureza dele, então, é da natureza ainda dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, magoar, faz parte, mas se a gente desenvolver, então essa humildade, como o Chico, e como o outro, o de Assis, e tantos nos ensinaram, a gente não vai se magoar, a gente vai compreender, não é, e quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, harmonizado, a pessoa diz até uma verdade dura, mas a gente está o bem, que a gente, ah meu irmão, você sabe que você tem razão, não é, olha como a gente deve trabalhar também, essa harmonia, essa serenidade, dos grandes missionários, não é, o orgulho vai provocar, os dois maiores problemas, que a gente encontra, no trabalho mediúnico, no trabalho em geral, que é o melindre, ou seja, a gente vai ficar, suscetível, a qualquer comentário, a qualquer crítica, justa, muitas vezes, a gente, não é, muitas vezes, é estimulado, por um espírito, pseudo sábio, que pode ser um espírito bom, pode trazer informações interessantes, mas lá no meio, da doutrina, ele inclui as enxertias, antidoutrinárias, opiniões pessoais, muitas vezes, às vezes não faz maldade, só que aí a pessoa, está tão envolvida, o médium está achando, aquele espírito, tão evoluído, e isso é, projeção nossa, a gente vai ver, os mecanismos de defesa do ego, aqui de novo, projeção nossa, introjeção, a gente, o nosso mentor, é como se fosse a gente também, então a gente fica feliz, quando é um mentor elevado, e aí a gente se melinda, e aí, quando os amigos, vão dar o feedback, vão dar o retorno, a gente se magoa, com muita facilidade, e os espíritos, vão estimular o nosso orgulho, que segundo o livro dos médiums, entre as muitas, imperfeições morais, humanas, que são tantas outras, portas abertas, para a influência dos maus espíritos, vocês lembram então, que a obsessão é provocada, pelas nossas imperfeições morais, são tomadas, aquele se aproveito, com mais frequência, mais facilidade, é o orgulho, porque é o defeito, que a criatura, menos reconhece, que tem, é uma cegueira, então a gente, deu essa consciência, vai provocar então, a fascinação, e a gente vai se afastar, do grupo mediúnico, do grupo de estudo, que é a nossa proteção, e vamos nos isolar, e quando o médium se isola, ele se torna presa fácil, dos espíritos enganadores, diz o livro dos médiums, e a gente vai correr o risco, de desmoralizar, às vezes a doutrina espírita, trazendo a informação falsa, equivocada, então, é importante saber disso, a fascinação, a gente viu, não é também, a vaidade, então, aquela vontade de querer agradar a todos, no fundo é orgulho, porque a gente tem medo, de ser rejeitado, de ser criticado, a prepotência, então a gente querer, se achar superior aos outros, e condenar, a presunção, achar que sabe tudo, e desprezar o conhecimento alheio, desrespeitar a pessoa, o preconceito, então a gente julga, porque a gente acha, que já sabe, como é a pessoa, e tantas lições, eles nos trazem, nossos irmãos, Hare Krishna, eles costumam chamar os outros, de Prabhu, Prabhu, significa mestre, eles vão dizer, que nós sempre temos, alguma coisa a aprender, com os nossos irmãos, mesmo aqueles, que a gente acha, mais atrapalhadinhos, a inveja, não é, a gente então, quer brilhar mais, e quando vem alguém, brilhando, a gente se incomoda, a soberba, então também, fulho, filha do orgulho, veja quanta coisa, tem mais, o perfeccionismo, então o orgulho, a gente vai desenvolver, o perfeccionismo, a gente vai querer ser, mais do que a gente, dá conta, vamos estabelecer, um padrão, muito elevado, a gente não vai dar conta, de ficar nesse padrão, o tempo todo, e quando a gente cair, quando a gente falhar, a gente vai se condenar, vai se frustrar, vai gerar a frustração, vai gerar a inaceitação, a gente não aceita, que tem aquele defeito, e a gente tem, os outros percebem, os outros falam, conviver em família, é uma grande ferramenta, de autoconhecimento, porque o outro, o cônjuge, não é o nosso parceiro, nossos irmãos, eles funcionam, como espelhos, refletindo aquilo, que a gente não quer enxergar, eles é que nos conhecem mais, do que as pessoas, porque na vida social, é muito fácil, não é? Aqui em público, a gente fala, olá, como vai, bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, por favor, desculpe, mas em casa, senta, levanta, bora, sai, bora, não é? É um pouquinho diferente, em casa, não é? Então vejam, que a gente precisa ter essa humildade, para enxergar, os defeitos, e para continuar se amando, porque também, se a gente não se aceita, e o orgulho, faz a gente ter essa inaceitação, a gente vai sofrer, a timidez, falamos aqui, a pessoa tem, dificuldade de lidar com as críticas, então ela não coloca a sua opinião, ela não fala, está lá no grupo de estudo, ela não fala nada, às vezes está até com dúvida, não fala, pode até trazer uma colaboração interessante, a gente está lá para tirar dúvida, para conversar, para falar, para ser esclarecido, mas aí o tímido não fala, timidez não é virtude, é defeito, Jesus não era tímido, e ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, o egoísmo, nós vamos ver aqui, que o livro Obras Postons, vai dizer que o orgulho, provoca o egoísmo, a compulsão de querer controlar os outros, a gente quer mudar os outros, quando muito a gente se melhora, numa encarnação, as moças, quando elas casam com a gente, com os rapazes, elas dizem assim, não, quando eu casar com este cabra, lá na Ceará, a gente chama cabra, quando eu casar com este cabra, eu vou colocar ele na linha, vai andar nos trilhos, eu vou colocar ele nos eixos, pode deixar, que depois de casar comigo, eu vou botar ele na linha, e para a decepção dela, nós os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos, na verdade, a gente só piora, não muda, nós os rapazes, casamos com as moças, querendo que elas nunca mudem, e elas mudam, é uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito, então a gente sofre, porque a gente quer que o nosso marido, seja como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a gente quer que o nosso filho, seja como Herípedes Barçanuf, mas será que a gente já é, uma madre Teresa de Calcutá? Não, não é? Então vamos nos aguentando, com o nosso marido, os meninos de manhã, o Luiz e o Glauco, falaram de Joana de Cusa, Joana vai conversar com Jesus, e ela pergunta, se devia, transformar o marido dela, encaminhar o marido dela para o cristianismo, se deveria impor os seus, os princípios cristãos a ele, que era um homem muito atrapalhado, devassos, não é? Entregue a muitos prazeres, não era religioso, e ele vai dizer, não Joana, quem é que está em condições de ajudar melhor? Aquele que já alcançou a margem segura do conhecimento com o pai, ou aquele ainda que é vítima das suas paixões? Joana, não é? Aproveita, não estaria reunida com esse marido, com esse teu esposo, se não fosse por uma razão justa, olha aí o autoconhecimento, gerando até harmonia na família, ama o teu esposo, como se for até o filho, olha o convite de Jesus, não pede para que ela, insista em se tornar cristão, pede para ela ser realmente fiel a ele, amando o esposo, com o material divino, que Deus coloca em suas mãos, para que ela transforme, então hoje a gente vê, o Espiritismo não é contra o divórcio, mas as pessoas estão se separando com tanta facilidade, no Reino Unido hoje, um casamento longo, é um casamento que tem mais de quatro anos, na Inglaterra, mais de três anos, é considerado um casamento longo, a gente é cada vez mais orgulhoso, cada vez mais egoísta, a gente não aceita, renunciar, renunciar não é se anular, não, renunciar é a gente abrir mão de uma coisa, momentânea, querendo uma coisa melhor no futuro, é como a gente vai estudar para um concurso, a gente está, renunciando ali, a muitos prazeres, para ter uma segurança maior no futuro, mais tranquilidade, então quem renuncia aqui na terra, por amor do Evangelho, por amor de Jesus, receberá em cêntuplo, no mundo espiritual, sem investimento, é o melhor investimento que tem, é em Jesus, então a gente vai aprendendo com ele, ele pede para que ela ame ele, como se fosse um filho, ele não podia ser filho, não podia ter reencarnado como filho dela, só porque marido a gente quer, porque a gente quer que as nossas amigas, nos elogiem, quando a gente tem um marido, ou uma esposa alcoólatra, o problema às vezes não é o alcoolismo, porque às vezes a pessoa é só usuária, não é nem dependente ainda, ela não provoca confusão, continua trabalhando, é cumpridora dos seus deveres, é um bom pai, mas a gente não suporta, são as vizinhas, ou a nossa família, dizer que a gente é casado com um alcoólatra, a gente não aceita isso, e aí a gente desenvolve aquela mágoa, na equipe familiar, como nos ensina Albino Teixeira, na mensagem, por que sofremos? é muito interessante, o que mais sofremos no mundo, ele vai esclarecer, então não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar, então não são os ataques, mas o nosso orgulho ferido, que nos faz sofrer, é isso, se a gente não tivesse orgulho, se a gente não tivesse mágoa, se a gente soubesse amar sem egoísmo, a gente não ia se magoar com tanta facilidade, não ia sofrer, então ele termina dizendo, como nós percebemos, o que mais sofremos, é pela carga de aflição, que nós criamos, sustentamos, e desenvolvemos, contra nós mesmos, importante a gente, saber que para mudar a nossa família, a gente precisa se transformar, que quando a gente se torna uma pessoa melhor, tudo melhora ao nosso redor, a gente contamina as pessoas, com aquela energia boa, então trate bem o seu marido, de elogio, faça de conta, que era aquele galã, dos tempos de namoro, apaixonado, que trazia rosas para você, não é que levava você para passear e tal, comece a tratar, como fosse aquela época, a grande, faça um cafuné, faça, na sua esposa, faça uma massagem, nos pés, mulher adora massagem nos pés, por isso que as coitadas, vivem comprando sapato apertado, só feita, você faz uma, ela vai nas estrelas, quando você faz, não tem mau humor que resista, e a gente brinca, quando ele também é mau humorado, a gente faz como a Divaldo, no seminário perdão e auto perdão, e assim, e bem, hoje você está pior do que ontem, não é, brinca, e ele quando perceber que ela está com o cabelo todo amarrotado, de cara feia e tal, de bob na cabeça, ele vai dizer assim, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago, Divaldo diz com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tenho a mau humor que resista, então a gente vai levando a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, e de tanto a gente fingir que gosta, diz inclusive o livro, o monge e o executivo, a práxis, dizendo que o hábito faz o monge, você começa a fazer o bem, você começa a se tornar uma pessoa boa, você começa a fazer de conta que você ama o seu marido, daqui a pouco você está gostando do desgraçado, que maravilha que é o exercício do amor, não é, a gente ter essa consciência, que a gente pode e deve avançar, então nada de querer mudar os outros, vamos nos melhorar, e aí a nossa família vai se tornar cada vez melhor, já perceberam que quando a gente está solteiro, não aparece uma alma para fazer uma caridade com a gente, não é, já perceberam isso? mas basta a gente arrumar um namoradinho, uma namoradinha, que chove de pré-atendente, já perceberam isso? Por quê? É porque a gente fica diferente, a gente, a nossa energia muda, a gente está tão feliz, porque finalmente desencalhou, que a gente fica mais bonito, que a gente fica mais atraente mesmo, por isso que as pessoas paqueram mais com a gente, então é como aquele botão de rosa, não é, que queria atrair a borboleta, e por mais que fizesse, não conseguia atraí-la, mas quando ele percebe que ele é uma rosa, e desabrocha, exalando o seu perfume, naturalmente a borboleta vai ao seu encontro, não é? Olha que interessante, o orgulho impede a convivência saudável, não é, porque a gente acha que está certo, o outro aqui está errado, ele impede então o respeito, por causa desse nosso autoritarismo, também muitas vezes fruto do orgulho, gera acomodação, porque se eu não vejo defeito em mim, o que é que eu vou melhorar? Então vamos ver aqui, pré-potência, então, por que as crianças são tão curiosas, aprendem tão rápido? A gente vê que o orgulho é o maior obstáculo, pois impede-nos de enxergar nossos defeitos, de enxergar a nossa sombra, e eu só posso modificar aquilo que eu identifico, diz o Espírito Ramete, então é importante saber que o orgulho vai impedir a gente avançar, vai gerar a presunção, não é? A prepotência de escutar a nossa intuição, vai gerar, faça uma vibração, vai gerar, então a gente vai se comparar com os santos, com os espíritos superiores, será que a gente dá conta de ser como Francisco de Assis? Como Chico Xavier? Eu não dou conta pessoal, mas a gente se compara com eles, aí a gente vai sofrer, a gente vai ficar se sentindo mal, não vamos aceitando os nossos defeitinhos, e não vamos nos acomodar, vamos também avançar, querer melhorar a cada dia, mas, querer se comparar aos outros, gera sofrimento, mágoa, então, ele vai provocar ofensa, nos deixa suscetíveis, vai impedir o perdão, a gente quer dar uma lição no outro, quer provar que a gente aqui está com a razão, vai provocar timidez, já falamos, o egoísmo, então, lá em obras póstumas, Kardec vai dizer que o egoísmo, por sua vez, se origina no orgulho, a exaltação da personalidade, leva o homem a considerar-se acima dos outros, e aí ele acha que só ele é que tem direito de ter as coisas, e não pensa no semelhante, claro, porque ele é melhor do que os outros, provoca o perfeccionismo, o Ramed vai dizer que o nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, a gente não tem mais felicidade com o orgulho, a compulsão de querer controlar os outros, impor a nossa cartilha, a gente é que sabe qual é a cartilha que é correta, para ter autoridade, vamos às vezes obrigar nossos filhos a seguir uma profissão, que eles não tenham a menor vocação, e o Evangelho Segundo o Espiritismo diz que, Deus responsabilizará os pais por causa disso, porque a gente quer o quê? Que é um filho rico, que é um filho bem sucedido, para a gente se projetar neles também, é projeção também, não é? Super protegemos os filhos, vai trazer a covardia, não é? Então, humildade não é covardia, aí eu avancei muito, só um pouquinho, impede a convivência, a gente já viu aqui, o que é mais fácil? Eu exigir que meu irmão, meu marido, meu filho, suba até o nível de conhecimento que eu tenho, o nível de entendimento, o nível moral, ou é mais fácil eu descer até ele, não é? Tem um problema com seus irmãos? Não fale só de espiritismo não, vai falar de carros que ele gosta, de computador, de jogos, de carnaval, e vamos descer para ajudar quando necessário, não é? Vamos ver o orgulho por trás da acomodação, porque que a gente não deve julgar, vai trazer vaidade, a gente quer ser melhor do que os outros, não é? E como chamar a atenção de alguém que a gente acha que está errado? Isso é muito bom na casa espírita, então, por exemplo, eu falei uma bobagem aqui, aí, como é que a gente deve chamar a atenção da pessoa? São dicas que a gente aprendeu lá no encontro da Federação Espírita do DF, olha como é importante esses encontros, esses congressos, seminários, não é? A primeira regra é, chama teu irmão em particular, como ensina Jesus, se a gente fala em público, a pessoa fica magoada, não é? Então, primeiro em particular, se ele não te ouvir, chama algumas testemunhas, chama a coordenação do centro espírita para falar com ele, e se ele não ouvir, trata-o como um gentil, como um publicano, que eles não podiam falar na sinagoga, só quem podia falar eram judeus, acima de 30 anos, e homens, ainda tinha isso, não é? B, a casa deve ter um regimento interno bem detalhado, para quando eu for chamar a atenção da pessoa, não seja algo pessoal, não vou dizer, olha o fulano, não é nada contra você, mas é porque aqui na casa Consciência e Vida, a gente tem o estatuto de palestra, o estatuto da mediunidade, o regimento interno da assistência social, do trabalho mediúnico, e aqui, na palestra, tem que divulgar as obras de Allan Kardec, tem que, não é? falar bem do codificador, enfim, defender a doutrina espírita, e você está aí atrapalhadinho, então, se você não concorda, faça uma sugestão para a diretoria, para mudar o regimento interno, então, tem em casa espíritas, que tem regimentos internos bem detalhados, se você quiser, procura na internet, no grupo espírita, Paulo Estevam, lá do Ceará, o jepe.org.br, tem um regimento interno bem detalhado, está de cada área, ser oportuno, evite momentos de irritação, então, vá falar com seu marido, quando ele está bem, quando ele está tranquilo, na hora da discussão, não adianta, ele está fora da sintonia, deixa ele desabafar, mais dois, três dias depois, você fala, maridão, você falou aquilo, não falou? Pois eu não admito que você proceda por isso, e por isso, e por aquilo, eu não aceito que você, continue agindo dessa maneira, por isso, e por aquilo, colocar os pingos nos rios, verbalizar aquela nossa energia agressiva, senão ela vai nos adoecer, gerar gastritis, infartos, AVCs, até prisão de ventre, diz que provoca, quando alguém está prendendo a raiva, a gente diz lá no Ceará, que o fulano está, enfesado, cheio daquilo que vocês estão pensando mesmo, então, sendo o intestino, um órgão responsável, por colocar tudo de ruim para fora, se a gente prende a raiva, ele pode prender também, e aí a gente vai ter, constipação intestinal, e agora a gente já sabe, porque as mulheres tomam tanto laxante, não é porque emagrece, porque é laxante, não é para poder, colocar para fora, porque a mulher normalmente tem dificuldade, dizer não, a nossa cultura ainda é muito machista, muito patriarcal, e a mulher às vezes tem que se submeter ao marido, não é? então vejam que é importante a gente conhecer o que tem por trás, outra coisa, então pegue quando ele estiver bem, quando ele estiver feliz, se o time dele estiver ganhando e tal, na hora do jogo, não deixe o jogo terminar, elogie vários pontos positivos antes, então se a Dinorah precisar chamar minha atenção, ou a Fátima, ela vai dizer assim, ela vai falar comigo, Nazareno, olha, a gente gostou do seu seminário, você falou de Jesus, trouxe poesia, falou de Kardec e tal, não é? mas, aí eu já fiquei todo feliz, não é? aí disse, ah Dinorah, você gostou? ah, me diga isso, foi mesmo e tal, que legal, não é? aí ela vai dizer assim, mas, naquela hora que você disse aquilo, não seria melhor dizer dessa outra maneira, para evitar maus entendidos? aí sabe que você tem razão, e a neurolinguística disse que a gente tem que fazer a técnica sanduíche, tem que terminar com elogio também, olha, mas você arrasou, viu? aí eu, ficou todo feliz, quer dizer, chamou a atenção, e a gente não se melindrou, não é? olha que coisa legal, não é? então, Augusto Cury, o psiquiatra, vai dizer que a gente tem que fazer, no mínimo, três elogios para cada crítica, no mínimo, três elogios, olha aí, seja direto, evite fofoca, se fale diretamente para a pessoa, porque se você não fala para ela, você vai contar para a sua amiga, e a amiga tem um amigo, o outro amigo tem outro amigo, e aquele telefone sem fio vai acabar chegando naquela pessoa, e vai chegar completamente distorcido, não é? e ela vai ficar muito chateada com você, e com razão, então, fale diretamente para a pessoa, ah, Nazareno, mas ele, o Nazareno, eu não gosto dele, eu tenho uma encrenca com ele, então, faça o seguinte, use o intercessor, peça um terceiro, que ele gosta, que ele admire, olha, eu vou pedir para a Fátima falar com o Nazareno, que ele gosta muito da Fátima e tal, Fátima, fala com ele, que ele está meio atrapalhadinho ali, nessa área, não é? e aí, quando ela fala, ah, Fátima, não, pode deixar comigo, olha, pode ser tranquilo e tal, não é? Então, vejam, como a gente pode também usar o intercessor, e o autoconhecimento, por que a gente vai falar aquilo? Será que é por amor, a casa espírita, ou a causa espírita? Ou se a gente está falando por orgulho, por vaidade, por despeito, será que a gente tem mágoa, daquele trabalhador, daquela pessoa, a gente tem que descobrir o porquê, e faça com amor e por amor, o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo, então tem aquela historinha, não é? que o filho estava morando fora, e mandou um bilhete para o pai, e o pai está muito chateado, mas olha, esposa, como esse seu filho é um ingrato, olha aqui o bilhete que ele mandou, papai, mande dinheiro, eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma, isso é um folgado esse menino, aí a mãe disse, não, deixa eu olhar esse bilhete aqui, não, não foi assim que ele disse não, foi não, foi não, foi assim, papai, mande dinheiro, ah, assim eu mando, então o jeito de falar, a doçura, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade, a doçura, não é? Então, lembrar dessas dicas, de como chamar a atenção, que a gente acha, que aquela pessoa está errada, às vezes a gente está errada, é a gente, não é? Então vamos ter essa humildade também, e o que é humildade? Bom, vejam que não é por acaso, que é a primeira bem-aventurança, é a primeira felicidade, bem-aventurados são os santos, aqueles, é as felicidades reservadas aos santos, aos espíritos superiores, se você pegar a Bíblia de Jerusalém atual, a mais recente, não tem mais bem-aventurados não, eles traduziram por felizes, que é a melhor tradução para bem-aventurados, então Jesus veio falar de felicidades para nós, felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus, felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados, os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, então Jesus veio falar de felicidades para nós, olha que maravilha, não é? E a primeira, por quê? Porque a humildade é a chave para muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder avançar nas outras, não é? Então vem do latim humilitas, é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações, e fraquezas, e agir de acordo com essa consciência, olha que definição maravilhosa, que está na Wikipédia, naquela enciclopédia da internet, isso não é gratuito, refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se superior a elas, a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude, que dá o sentimento exato do nosso bom senso, ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas, também se desmerecer, muito confundida com a modéstia, sendo esta a modéstia, o sentimento de velar-se, de ocultar-se, quanto às qualidades intelectuais e morais, em vez de um exibicionismo vaidoso, não é? Interessante esse conceito, não é desleixo, não é autodepreciação, não é covardia, então não é ser medroso, Jesus não era medroso, nem omisso, e a gente só não erra mais, diz o Espírito humano, por falta de oportunidade, que se deixar na nossa mão, a gente já vai aprontar a pessoa, então se a gente tivesse no lugar daqueles políticos, sem o conhecimento espírita, será que a gente não estaria fazendo coisa muito pior? Com certeza, eu fui ateu durante 12 anos, e agradeço a amiga depressão, a quebra financeira, porque foi elas que tiraram um pouquinho do meu orgulho, dessa minha cegueira espiritual, e eu pude conhecer o Espiritismo que eu não conhecia, a nossa divulgação está péssima, a gente não tem nenhum programa de TV, tem só aquele Entre Dois Mundos, que era uma TV pouco conhecida, a Rede TV Brasil, ao sábado, só meia hora, enquanto que os nossos irmãos protestantes, estão fazendo um trabalho belíssimo, a divulgação do Evangelho, e a gente fica criticando eles, isso é despeito nosso, é orgulho, então a gente compreender isso, que a gente não deve julgar, porque o nosso mestre, se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, onde é que ele estava pessoal? ele estava lá almoçando e jantando com os políticos, lá no Congresso Nacional, ele não fazia isso na época dele, não jantava, não comia com os corruptos, com os publicanos, que eram odiados pelos judeus, com as prostitutas, com os leprosos, então está lá Jesus em Brasília, lá abraçado com aquela turma, conversando, esclarecendo aquele povo, e andando com as meninas de programa, olha quem é o nosso mestre, e como a gente se acha superior, um dia Chico, que era verdadeiramente humilde, estava em sua casa, sentado, e uma pessoa querendo lhe constranger, pegou uma revista, dessas chamadas revistas masculinas, que não são masculinas, são revistas de nudez, de pornografia, e colocaram a revista aberta, com uma mulher sem roupas, na frente do Chico, e o que é que ele faz? Está ali, folheando aquelas fotos, admirado, como um bom meneiro, ali olhando, olhando, quando termina, ele devolve, diz assim, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha como é que era Chico Xavier, se fosse a gente, orgulhoso, puritano, mas não puro, a gente dizia, ah, que é isso meu filho, tira daqui eu sou espírita, sou palestrante, internassobral, sobral, é uma cidade lá do Ceará, ou então a gente ia ficar querendo ver mesmo, e Chico com tanta naturalidade, vejo que é alguém realmente puro de coração, e a gente não é assim, a gente é puritano, mas não é puro, olha quantas lições, a gente vai ver o orgulho por trás, é o principal móvel, de quase todas as nossas ações, não é? Tem motivos para ter mais humildade, vamos trazer uma lição aqui, que é boa para a gente baixar a bola, como a gente diz aqui no Brasil, na revista Espírita de Abril de 1858, tem uma mensagem do espírito Bernardo Palency, pelo médium Vittorian Sardot, ele está narrando como é que é a vida, no planeta Júpiter, que eles falam, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, e Kardec está entrevistando aquele espírito, está trazendo muitas informações, no item 67, ele pergunta, olha se o povo mais adiantado aqui da Terra, for se transportado para Júpiter, qual é a posição que eles ocupariam naquele planeta? Como é que ia ser a gente lá, os franceses, lá na época de Kardec, lá em Júpiter? Olha a resposta de Bernardo Palency, a mesma posição que entre vós ocupam os macacos, então em Júpiter nós seríamos, os melhores de nós seríamos considerados macacos, é um tapa grande, não é não? Para a gente baixar a bola? Porque a gente tem um verniz de civilização, a gente tem uma aparência, uma máscara, que é necessária para a gente se relacionar, mas a gente não é bom ainda, nós estamos num mundo de expiação em prova, o segundo pior tipo, a gente não pode ser grande com isso, então essa humildade, e também sem desamor, não é sem se melindrar por conta disso também, não é? Ele nos convida porque muito amor, seus pecados foram perdoados, a caridade cobra a multidão de pecados, misericórdia quer e não sacrifícios, aquele sofrimento todo que a gente fica, vai dizer que há mais alegria no rei dos céus, quando a ovelha desgarrada retorna ao rebanho, do que quando chegam 99 justos, então aquela pessoa atrapalhadinha, é a menina dos olhos de Jesus, é a ovelha que quando ela encontra, está nos ombros, jubilou, está mais feliz por aquela do que pelas outras, 99 que deixou no aprisco, e vai dizendo, em verdade, vos digo, então já falei aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, para ela abrir lá, o slidezinho de mecanismo de defesa do ego, então vamos ver aqui, alguns dos mecanismos de defesa, que o ego se utiliza para, a gente suportar os nossos defeitos, que a gente não enxerga, e são mecanismos normalmente inconscientes, ou subconscientes, que se a gente não se tivesse deles, a gente não suportasse as nossas imperfeições, tão grandes elas ainda são, vamos ver aqui então, não é, e vai dizer que as bases do mecanismo de defesa do ego, são as angústias, quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa, ficam ativados, então é importante a gente conhecer alguns deles, são dezenas, a gente vai tratar de alguns aqui rapidinho, tá bom? Léo, se puder ficar uma pessoa me ajudando a passar os slides, acho que é melhor, porque estou apanhando aqui, bom, alguns deles aqui, racionalização, isolamento, sublimação, projeção, repressão, formação reativa, identificação, regressão, negação, e tem mais 15, então são 24 que a gente vai ver, rapidamente aqui hoje, primeiro, racionalização, para evitar a angústia e manter o autorrespeito, criamos explicações racionais, para alguma coisa emocional, para justificar o nosso ego, buscamos boas razões, ainda que falsas, para nossas atitudes e fracassos, por exemplo, alguém que não consegue algo que deseja, e se justifica, dizendo que na verdade não queria aquilo, não, olha, eu não queria isso não, eu estava fazendo só por fazer, não queria passar nesse concurso não, se a gente não consegue arrumar uma moça, não, uma namorada, a gente vai dizer, não, eu não queria ela não, ela nem era tão bonita assim, eu não sei nem como é que eu fui gostar dela, a gente vai tentar racionalizar, justificar, o que a gente, era mais fácil ter humildade, dizer, que não deu certo, que tentou, mas não conseguiu, isolamento, é uma separação de sistemas, são sentimentos que a gente tenta separar, por exemplo, um ladrão que rouba e não experimenta o remorso, a culpa, ele acha que aquele, então ele, é como se fosse duas pessoas, na hora que ele está furtando, e na hora que ele está na vida normal, ou então um filho que após a morte da sua mãe, fala muito frequentemente dela, com muita naturalidade, quando não é normal, a pessoa precisa viver o luto, mas normalmente tem esses períodos de negação, e às vezes, provavelmente de isolamento, a gente fala como se não tivesse sentido nada, mas muitas vezes depois, é que a ficha vai cair, como a gente fala, sublimação, então a gente buscar modos socialmente aceitáveis, para satisfazer ao menos parcialmente, as pulsões, do índio, do inconsciente, então por exemplo, um indivíduo com alta agressividade, ele pode se transformar num cirurgião, aqui na terra, que necessita cortar tecido, sem hesitação, é uma maneira dele, socializar aquela energia, então a sublimação, também está muito ligada ao sexo, o Kiko, o Francisco do Espírito Santo Neto, numa palestra, ele vai dizer, que ele atende as pessoas, participa do atendimento fraterno, na casa espírita, e uma senhora, ainda jovem, cerca de cinquenta e poucos anos, ela diz assim, olha Kiko, eu sublimei o sexo, aí ele diz, ah minha irmã, muito bem, que legal, aí ela diz assim, mas, quando tem um mas, a gente sabe, então, a gente, a gente tem que ter essa consciência, não é, que às vezes a gente está reprimindo, ela diz assim, mas Kiko, tem um problema, eu devo estar com obsessão, porque toda noite no meu quarto, quando eu vou dormir, eu vejo o Espírito entrando no meu quarto, é um moreno alto, forte, bonito e sensual, e ele chega sem camisa, e ele se aproxima da minha cama, e eu sinto um calor, Kiko, deve ser a energia dele, que é muito ruim, olha pessoal, ela estava tendo alucinações, era uma forma pensamento, que ela estava criando, está no livro dos nomínios, na mediunidade, as formas de pensamento, ela criando, por quê? Porque ela não tinha sublimado, ela tinha reprimido, reprimir, a gente até consegue, mas fica saindo pelos cantos, sublimar, é algo para almas mais evoluídas, a gente não dá conta, não é? E é natural que a gente tenha desejo, é bom que tenha, se a gente vê uma moça bonita na rua, olha a moça caprichou tanto, passou tanto barro, tanto, não é? Rebouco para ficar bonita e tal, com aquela roupa que ela gastou, o sapato apertando o pé, e a gente não achar bonita, ela vai ficar triste, vai ficar romântica, Então é natural, agora a gente não vai ceder aos nossos impulsos, não é? Mas a gente tem, é natural, a gente está encarnado, e é bom que a gente tenha desejo, tem muitos homens que não tem mais desejo sexual, tem problemas na libido, isso também não é bom, não é? A gente sabe que, quer dizer, não é bom no modo de dizer, não é normal, a não ser que seja uma idade mais avançada, não é? Então, a gente tem essa humildade e reconhecer as nossas questões. A projeção, não é? Então as características dos erros são gradativamente afastadas em direção a outros objetos ou pessoas, tendo a se deslocar para que elas fiquem mais adequadas, então, nós defendemos o nosso fracasso, nossa culpa, os nossos efeitos, projetando a responsabilidade por esse fato em alguém, ou em algo. Não, ali o evento não deu certo, foi por causa do carnaval, o pessoal brincou demais, gastou o dinheiro todo, por isso que não veio, a entrada é franca, não é? Não, a culpa é do fulano, da fulana, não é? Então, a gente se projeta no filho, se o filho não for bem, a gente fica incomodado, e aí bate no filho, briga com o filho, e ele não é, às vezes, um intelectual, ele é um artista, ele, não é como o Noam vai cantar aqui, ele tem aquela alma poética, romântica e tal, não é um engenheiro, ele tem outras, outros talentos que ele precisa multiplicar, então a gente tem essa, essa humildade, não se projetar nos nossos filhos, a projeção, Jesus já falou há dois mil anos dela, olha como Jesus é atual, nós enxergamos o argueiro, o cisco, a farpa no olho do nosso vizinho, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso, isso vocês encontram até na Wikipedia, vê pessoal, essas mecanismos de defesa do ego, tem, bem facinho na Wikipedia, repressão, o esquecimento motivado, então a gente reprime, não é? um acontecimento doloroso, pode apagar, não só a lembrança, mas também o fundo que lhe diz respeito, por exemplo, a pessoa foi violentada sexualmente, ela pode esquecer, não sabe nem se foi violentada, tal traumático que foi aquele acontecimento para ela, vai passando um slide para mim aí, por favor, Rosângela, ou Léo, formação reativa, você pode parar aqui, quando a repressão de fortes impulsos se acompanha de uma tendência contrária, sob a forma de comportamento e sentimentos exatamente oposto às tendências reprimidas, é chamada formação reativa, por exemplo, uma mãe, que se preocupa exageradamente com o filho, pode ser um reflexo de hostilidade, pode ser às vezes um inimigo reencarnado, por exemplo, a criança para ela é um estorvo, ela não aceita, tem que renunciar tanta coisa para cuidar do filho, e aí é aquela mãe super dedicada, por quê? Porque no fundo ela tem ódio da criança, olha que coisa curiosa, não é? Quanta coisa tem por trás dos nossos atos, uma pessoa muito valente, pode ser medo, eu vou pedir que você fique passando para mim, volta aí um pouquinho, a gente está no sete agora, eu acho, isso, ah, no seis, conversão, então, são as doenças psicomáticas, trazer a doença para o corpo, então, dor de cabeça, enxaqueca, problemas de pele, infarto, AVC, tudo isso pode ter relacionado com emoções mal equilibradas, substituição, é a satisfação imaginária do desejo de um objeto valorizado emocionalmente, mas que não pode ser possuído, é substituído inconscientemente por outro, então, um bebê chupar o dedo, ou chupeta, para sentir o prazer, como se estivesse mamando, como a gente viu aqui, a substituição também, o garfo de comida, o copo de uísque, o cigarro, pode ser carência afetiva, saudades, saudades do carinho da nossa mãezinha, pode avançar? fantasia, então, imaginou a necessidade e o desejo, que não pode ser satisfeito, então, o homossexual que precisa manter o casamento, não é? e que quando procurado pela esposa para o sexo, ele fantasia que está tendo relações homoafetivas, e não heterossexuais durante o ato, não é? então, cria uma fantasia para poder lidar com aquele conflito, mas o ideal era ele, ele realmente ter consciência, não é? eu acho que não é bateria não, troquei há poucos dias, acho que não, quer tentar trocar? é palito, duas pitas é palito, vou precisar de você, tá? compensação, nós já vimos aqui, compensar alguma deficiência por uma qualidade que a gente possui, por exemplo, um aluno que é ruim nos esportes, aí ele vai ser um CDF, vai ser muito bom em matemática, em física, em química, para compensar aquele probleminha, vocês viram por que eu dou palestra, é problema de autoestima, é uma compensação para compensar a minha autoestima, para receber o carinho das pessoas, para o pessoal vir lá me abraçar, me cumprimentar, tirar uma foto, eu fico feliz com essas bobagens, eu achando que era missionário de Jesus, não, problema de autoestima, olha que coisa curiosa, pode avançar, expiação, é um processo psíquico, o indivíduo quer pagar pelo seu erro, então, a gente quer sofrer, porque tem um sentimento de culpa, clivagem, a separação dos aspectos bons e maus do outro, por exemplo, se identificar com o agressor, como uma sequestrada, uma pessoa sequestrada, que se apaixona pelo sequestrador, é a síndrome de Estocolmo, que fala, então, a pessoa só vê um lado, não enxerga o outro, na paixão também acontece, resistência, ou a pessoa já, a pessoa não, ela resiste ao trabalho terapêutico, ela não se abre para o psicólogo, mantendo inconsciente, acontecimentos importantes, que ficam esquecidos, pode avançar, transferência, então, a gente, isso é o motor da cura, pode ser vista como uma repetição, de frente ao analista, de atitudes emocionais, inconscientes, amigáveis, hostis ou ambivalentes, que o paciente estabeleceu na sua infância, no contato com os pais, e com as pessoas que os rodeiam, por exemplo, menina que não teve um pai, ser muito apegada ao namorado, fazendo então uma transferência, como se ele fosse um pai, então, quantas vezes as moças estão, abraçando os rapazes, aí nos carnavais, nos micarandes, não é? É sentindo falta do abraço do pai, do carinho, do afeto, não é? Contra a transferência, resposta do psicoterapeuta, a transferência do paciente, mas que se designa também, de forma mais geral, o conjunto das reações inconscientes, do terapeuta, em relação ao paciente, então, essa ligação, que acaba ficando simbiótica, também a gente tem que identificar, quando é que está acontecendo a contra transferência, recalque, então, é a gente excluir ideias, sentimentos e desejos, que o indivíduo não quer admitir, mas continua a fazer parte da vida psíquica, é semelhante a repressão, certos traumas e conflitos não resolvidos, são recalcados, se não forem resolvidos, podem se tornar neuroses, psicoses, ou doenças psicossomáticas, depressão, também, então, a gente viu aqui, que eles são, são naturais, só se tornam, anormais, quando aparece de forma, maneira excessiva, todo mundo vai ter, um pouquinho desse mecanismo de defesa do ego, não são escolhidos, conscientemente, normalmente são inconscientes, mas a gente precisa ir avançando, e conhecendo, pode avançar um pouquinho mais, pode avançar mais, mais um pouquinho, então, tem aí a referência, o ego e os mecanismos de defesa, vocês encontram isso na wikipedia também, só procurar lá, mecanismos de defesa do ego, mais um slide, acabou? Acabou? tá, então vamos voltar para aquele anterior, para a gente, não, ainda tem, mas, é, tem oito minutos só, eu vou querer colocar o finalzinho daquela, tem uma poesia, naquele outro slide, do orgulho e suas máscaras, está aí na área de trabalho, é o que está com o número dois, dois, orgulho e suas máscaras, aí tem uma poesia, e depois tem um vídeo, lá de Chico Xavier, homenagem ao mosto, tá, você vai encontrar lá, é o dois, aí, não, é o três, desculpe, não, vamos ver essa mensagem, vamos ver essa mensagem mesmo aqui, eu queria, vamos ver essa mensagem, o que mais sofremos no mundo, de Albino Teixeira, contra o L, o que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la, então, não são os desafios nossos, é o desânimo, não é a aprovação que nos faz sofrer, é o desespero diante do sofrimento, pode avançar, não é a doença, é o pavor de recebê-la, quando chega a doença, a gente enfrenta muito tranquilamente, não é, um câncer, etc, mas o medo, faz a gente sofrer, não é o parente infeliz, que nos faz sofrer, não, mas é a mago de tê-lo, na nossa família, pode avançar, não é o fracasso, é a teimosia de reconhecer os próprios erros, fulho do orgulho também, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, a inveja, não é a injúria, não é o pessoal caluniar a gente, mas é o orgulho ferido que não aceita, não é? Chico dizia que crítica é faxina, é limpeza, que a gente tem que agradecer pelas críticas, e o humano vai dizer, Chico, se não é verdade, não se preocupe com ela, e se é verdade, o que a gente pode fazer contra a verdade, Chico? E ele vai dizer que a gente tem que ser muito jeitoso, quando for criticar alguém, quando for falar, ele vai dizer, Chico, a verdade é como se fosse um diamante, todos nós temos muito apreço, todos nós queremos muitos diamantes, mas o diamante é uma rocha, é uma pedra, se a gente arremessar no rosto do nosso irmão, sem nenhum carinho, nós vamos machucá-lo, então o ideal é envolver o diamante da verdade, no veludo do amor, e entregá-lo suavemente para a pessoa, não é? Olha a importância dessa humildade, não é a tentação, não, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres, os convites, não é a velhice do corpo, não é ficar velho que faz a gente sofrer, não, é o que? É a paixão pelas aparências transitórias, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema, é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos, e sustentamos, contra nós mesmos, então quem é que faz a gente mais sofrer? A gente mesmo, não é? Então vamos voltar lá para o slide 3, O Orgulho e Suas Máscaras, a gente vai ler uma poesia, para terminar, e colocar um vídeo depois, com áudio, estava precisado o áudio também dele, o Chico, nosso exemplo aí, isso, pode ser, pode abrir aí mesmo, não é? Então vamos a gente lembrar do convite de Jesus, sobre a caridade, e vamos lembrar da poesia, de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, em Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, não é? Então quem quer criticar, se oferece para fazer melhor, não é? Faz parte da solução, não venga criticando ninguém não, vou contar rapidinho, os espíritos querem que eu fale, aconteceu comigo, eu já era espírita, já tinha lido as obras de Kardec, antes de começar a frequentar um centro espírita, e quando fui para uma casa muito grande, participar do ESDE, era uma turma com mais de 100 pessoas, e tinha quatro facilitadores, quatro monitores, e um deles era muito jovem, devia ter 18, 20 anos, ele era muito pouco experiente, e eu notei assim, muita dificuldade dele, e eu pensei comigo, mas meu Deus, essa casa é tão grande, logo aqui no ESDE, fase 1, a porta de entrada para a casa espírita, colocar um rapaz tão inexperiente, meus amigos, ainda bem que eu não falei para ninguém, porque eu levei um puxão de orelha, tão grande dos bons espíritos, eles me disseram assim, meu filho, quando cheguei em casa, quantos anos tinha aquele rapaz, que você estava analisando, hoje lá no centro espírita, há uns 18, 20 anos, um absurdo, logo na fase 1 do ESDE, e aí Samuel Lucas me perguntou, e você, com 18, 20 anos, você estava fazendo o que, meu filho? Eu era ateu, materialista, vinha aprontando, não é? Então vejam, eles olham, quem quer ajudar, não critica, se oferecem para fazer melhor, faz parte da solução, e aí no dia seguinte, eu me ofereci, quando vocês quiserem, eu posso ser também, monitor, eu sou até hoje, há mais de 20 anos, monitor de estudo sistematizado, não é? Então lembrar, eu fiquei de tirar o medo de vocês, de bumbral, não é? Então eu vou tirar a parte, volta um pouquinho esses slides, eu acho que tem aí um umbral aí, pode voltar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais, 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 mais um pouquinho, agora, pronto, parou, pronto, vamos perder o medo de bumbral, a gente deixa o vídeo para outra vez, que a gente voltar aqui, a Laura de Feitas. Pessoal, vocês têm medo de bumbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, então teve um palestrante lá em Fortaleza, Frederico Menezes, de Pernambuco, ele esteve lá e fez um seminário, ele disse assim, pessoal, não tenho medo de bumbral não, aí todo mundo ficou se perguntando porquê, ele disse, é porque lá vai estar sim gente conhecida, vocês vão encontrar o pessoal de Laura de Feitas, todo lá de Salvador, até o pessoal do Centro Espírita, de norar você aqui, pois é, meu irmão, fatinha, estamos aí, qual o problema? Acompanha de norar. E aquela pessoa complicada, aquela pessoa difícil, ah, você, eu tinha certeza, ele vai parar aqui também, eu tinha certeza. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ficar se lamentando, reclamando, murmúrio, queijo, reclamação e lamentação, muquerela, como disse Simão Pedro de Lima, não, o que é que eu vou fazer? Como ficou o André Luiz, oito anos sem necessidade, sofrendo no mundo espiritual, eu já falei para minha esposa, eu disse assim, olha, quando eu desencarnar, coloca um crachá, uma placa bem grande, escrito Trabalhador, que é para quando eu chegar lá no Umbral, pessoal, mas na Vazareno, você que era um palestrante, internar, sobral, você aqui no Umbral, eu disse, é, mas vem aqui, mas foi a serviço, estou aqui, mas é a trabalho, aí vamos fazer palestra no Umbral, curto do Evangelho no lar, no Umbral, estudo sistematizado da doutrina espírita, as inscrições já estão abertas, quem quiser se matricular, floresce onde for plantado, passa mais um, floresce onde for plantado, nos convida, Divaldo Pereira Franco, não é, por que eu vou ficar me lamentando? Não, não é, então vamos ajudar, então, a gente ter essa consciência, que se Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira em todas as coisas, soberanamente justo e bom, e ele achar que a gente precisa ficar algum tempo no Umbral, é para o nosso bem, porque purgar significa purificar, limpar, e a terra já é uma espécie de purgatório, nós já estamos no purgatório, já estamos no Umbral, tem que ter medo de ir para lá, não? Então o Espírito Samuel Lucas diz assim, Nazareno, um Umbral é como se fosse um spa do Espírito, você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho, se o Nazareno está na hora de correr, aí bota a gente para malhar, bota a gente para nadar, fazer hidroginástica, aquela coisa toda, ele aumenta a fome, quando chega na hora do almoço, o que é que tem? Só tem folhas, legumes, vegetais, leguminosas e tal, é ali, brócolis, couve-flor, alface, fica aquele verdadeiro matagal, você fica ali procurando, na floresta, encontra um pedacinho de alguma coisa pequenina, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, você fica ali ruminando e tal, mas você pensa, não, deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina Diet, o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente melhora a atividade física, a gente melhora o sono, melhora o colesterol, o diabetes, a depressão melhora muito com a atividade física, é fundamental, melhora a autoestima, arruma mais emprego, quem está bem cuidado, quem está relaxado, não é? É bom para tudo, para o estoporose, para tudo, colesterol, diabetes, tudo, pressão alta, então o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, então, diz meu filho, o umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai perder os quilinhos extras, do orgulho, do egoísmo, do materialismo, da prepotência, da presunção, então a gente vai sair de lá, meu filho, muito melhor, e eu perguntei, mas o Samuel não tem um jeito de não passar, por esse tal de spa do espírito, não? Ele se tem, e qual é? É fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta? É, é utilizar o alimento das almas, quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar, é o amor, meus amigos, o amor é o alimento das almas, e a caridade é a sua manifestação, então se a gente cultivar o amor, se a gente praticar a caridade, a gente não precisa passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo passa por lá, quem fala isso está mal informado, no livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Lízias, diz que quando desencarna, viúva, pobre aqui na terra, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar, irmão Jacó, que é Frederico Figno, no livro Voltei, e muitos outros, não é verdade que todo mundo vai para o umbral, mas se a gente for lá, vai ser a trabalho, e diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem direito ao bônus hora, contado em dobro, olha que maravilha, e direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte, acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, então vejam que doutrina fantástica, não é? E um dia, Chico Xavier, pode passar mais um? Estava conversando com as suas irmãs, não é? E ele diz assim, olha minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, e elas sorriram, dizem, olha Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós não, suas amigas aqui, Chico, lembre-se da gente, quando você for para o céu, está certo? E ele sorriu, e diz, acho que vocês não estão entendendo, o céu que eu me refiro, é uma sigla, significa, Centro Espírita Umbralino, eu quero ir trabalhar no umbral, para ajudar os meus irmãos necessitados, olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá, não é verdade? Então, não vamos mais ter medo de umbral, e vamos cultivar o amor, e praticar a caridade, se a gente for lá, vai ser só a serviço, não é? Vamos avançar um pouquinho, vamos para a nossa poesia, já estamos no nosso horário, agradecendo a vocês, pela paciência, e o carinho, e Casimiro, é aí mesmo, pode voltar mais um, vou querer que você vá passando, enquanto eu vou lendo, tá? Mais um, volta mais um, voltar, voltar, volta mais um, isso, supremacia da caridade, no livro Parnasso de Alentúmulo, ele vai analisar, as três maiores virtudes de Paulo, a fé, a esperança e a caridade, e vai nos mostrar, que a caridade, é a mais extraordinária delas, a fé, é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama, abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva, até Deus, a esperança, é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina, os corações, que conduz, as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos, clarões, a caridade é o amor, é o sol, que nosso Senhor, fez aiar, clarificando, alegrando, nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem, neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe, trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende, a toda hora, nada empana, o seu fulgor, seja pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, a raiar, eternamente, caridade salvadora, por a bênção redentora, do Senhor, onipotente, muito obrigado, meus amigos, muita paz, obrigado, pelo carinho,